Vamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, aí A dor tá doido? Não, 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 não Olha aí, ó, enchendo aí 44 metros Tô na doesquinha Enchendo E aí Tá aí 40 metros, 44 metros aí Doesquinha, olha aí, quantos balão Prástico Tá aí Tá aí Tá aí Vem! Vem aqui! Vem! Segura aqui! Vem aqui! Vem aqui! Traz o barulho! Não estou aqui daí! Vem cá cá! Vem cá! Muito balão aí! 44 metros! O balão está levando todo mundo aí! Estourou duas guias! Está vindo a bandeira aí! Top demais! Aê! Verdão aí! Aê Palmeiras! Show! Aê! 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 Aê, padrão! Aê! Aê! embora aí ó 44 metros turma do esquina balão muito forte esperar para ver se a bandeira vira ae 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 ae